A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia. Antes de mais, obrigado por terem vindo. E é sempre um prazer voltar a casa, nem que seja apenas por umas horinhas. O meu nome é Paulo Meixedo, tenho 23 anos, e saí de Viana há sensibilmente 6 anos, e fui para Lisboa viver. Eu podia até ficar a lua no Porto, a estudar, a licenciar-me, mas decidi ir para Lisboa porque as amarras seriam menores. Eu tinha que lutar por aquilo que queria, tinha que lutar pelo meu trabalho, pelo meu curso. Tinha uns pais que me estavam a pagar a minha renda de casa, a minha licenciatura. A vida de Lisboa é mais cara do que a vida que é aqui. Então essa luta foi muito maior para eu poder estar a viver em Lisboa. Licenciei-me em Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes, e ao fim de 3 anos comecei a estagiar numa revista, que era uma revista internacional de moda, que se chamava Zoot Magazine. Essa revista estava sediada em Lisboa, era um projeto já grande a nível internacional, ao qual eu tornei-me editor, ao fim de algumas semanas com eles. E o engraçado é que o meu inglês na altura era assim um bocadinho termido. Eu era obrigado a escrever inglês quase todos os dias, ia falar o telefone em inglês, e foi mais uma das situações que me obrigou a aprender inglês quase de um dia para o outro. Entretanto estive essencialmente 6 meses com a Zoot Magazine, mas eles cortaram as pernas porque fugiram para a Alemanha. Quiseram viver para a Alemanha? Mais uns. E entretanto eu pensei, ok, ainda não estou preparado para ir viver para a Alemanha. E o convite foi vir por parte deles, a ir viver com eles, mas eu não estava minimamente preparado para ir para a Alemanha. Entretanto fiquei à procura de mais um trabalho, de mais um estágio. Os estágios não eram pagos, os trabalhos não haviam. Muitos dos que estão aqui, se forem na área de design ou design de comunicação, sabem que ok, estamos à experiência, fazemos um trabalho, fazemos outro. E entretanto, na altura, o meu atual sócio, que ainda na altura estava dedicado comigo, ele estava a trabalhar na Rádio Clube Portuguesa, era jornalista, só que, como todos sabemos, os trabalhos também na área de comunicação, televisão e rádio são precários. Então na altura decidimos criar uma coisa que fosse realmente nossa, criar um projeto que não houvesse esse projeto no mercado e que nós criássemos algo realmente novo. O que havia à nossa volta que não fosse já assim muito usado, muito falado, mas dizemos ok, já que eu trabalhei em uma revista de moda, o Filipe está na parte da comunicação, do inglês e da escrita, podíamos começar a criar, vamos criar um site, uma revista online, já porque estamos nesta era das tecnologias, vamos criar um site que seja de moda, que fale de moda, que fale de arquitetura, que fale de design e para quem? Para um homem atual. Só tínhamos revistas para mulheres, de moda, imensas revistas, vamos a uma banca, 80% das revistas ou mais são revistas femininas. Nós homens não tínhamos nada para me pegar, tínhamos uma Man's Health, tínhamos uma GQ, mas não tínhamos aquela moda que fosse 100% moda, que eu via, por exemplo, nas revistas internacionais no qual viajava. Entretanto, criámos esse site, começámos a falar da arquitetura, começámos a falar do design, começámos a falar de viagens e começámos a escrever um site em inglês. E porquê? Porque nós começámos a receber e-mails e mensagens em que as pessoas nos perguntavam mas onde é que eu posso comprar a nossa revista, por exemplo, em Nova Iorque? Em nós, uma revista, mas nós temos apenas um site. E aquilo que nós achávamos que era uma brincadeira estava a se tornar um bocadinho real. Aquele projeto de passar o tempo em casa, à espera de encontrar um trabalho, começou-se a tornar real, porque sabíamos que tínhamos leitores, tínhamos quase que um sentido de responsabilidade para com as pessoas que estávamos a escrever. Mas nem eu sabia o que estava a fazer, e sou-vos sincero. Não sabia porque eu assumi aquilo como uma brincadeira desde o início. Entretanto, aquilo que eu vos vim falar aqui hoje é de uma coisa chamada o feliz acaso. Porque muitos de nós não acreditávamos no chamado acaso. Estamos sempre à espera de criarmos raízes, de fazermos projetos, de prepararmos tudo e do género. Se isto não funcionar desta maneira, já não queremos fazer mais nada, já não vamos fazer mais nada. É errado. O meu projeto que eu tenho neste momento foi um acaso de... Como é que eu vou lhe dizer? Foi um encontro. Foi mesmo um encontro de alguém que se cruzou comigo e tornou isto tudo num projeto real. Então, eu vou-vos contar. Numa das minhas idas a Paris, em que fui aproveitar para umas férias, aproveitei para ser um bocadinho maluquinho e ensinhar e dizer assim... Bem, vou fazer uma produção de módulo. O que é que você vê que era uma produção de módulo? Eu estava atrás de um site e não fazia a mínima ideia o que é que era contactar fotógrafos, o que é que era contactar uma agência de modelos. Quem é que ia disponibilizar um modelo? Quem é que lhe ia disponibilizar um fotógrafo para uma revista que nem sequer existia em papel? Ninguém. Entretanto, fomos a Paris, fui com o meu sócio, com o Filipe Fangaro e fui com um manguim, que na altura era um amigo, já tinha ali a coisa meia feita. O que é que faltava? Um fotógrafo. Um fotógrafo, contactámos um fotógrafo, expliquei-lhe o projeto. E aqui acontece aquela coisa que eu vos quero mesmo falar hoje, é não ter medo da resposta NÃO. E não era absolutamente ninguém, ainda hoje o meu projeto é pequeno e naquela altura eu fui, vou usar a palavra e peço desculpa, fui maluco e contactei fotógrafos com um nome que eu pensava Paulo, tu realmente és maluco, o que é que tu estás a fazer? Disse mesmo. Eu peguei um telefone, internet, e-mails e contactei-os e disse Eu tenho uma revista de mod online, é um projeto, falo disto, falo daquilo, por acaso gostava de fazer umas fotografias para a minha revista. A resposta foi sim. O meu espanto é que a resposta foi sim. E estávamos a falar de alguém que não me conhecia, que não conhecia o meu trabalho, que não conhecia a minha equipa, que eu podia ser uma autêntica fã. Mas a resposta foi sim. Entretanto, começámos a fotografar, quem faltava? As roupas. Pois é, as roupas. E fotografar para uma revista, convém fotografar com roupa. Então, entretanto, convém. Eu não lhe sempre, mas convém. Entretanto, contactámos alguns rumos em Paris e aconteceu mais um acaso. Estávamos num centro comercial, para quem conhece em Paris, no Pontão, estávamos a passear e cruzámos com uma rapariga que hoje em dia é editora de moda da nossa revista, que se chama Maneli Gonçalves e é de Monção. E, na altura, estava empregada de loja da Lanvin e da Christian Lacroix, lá no Pontão. E uma das senhoras de uma das lojas disse, olha, eu falo com aquela menina que ela é capaz de ter uns contactos para o seu rumo aqui em Paris. Fomos falar com ela e, por engraçado, eu estava a falar com o Filipe em português e ela, mas vocês são portugueses? Somos. E ela, ah, eu também sou de Monção. Eu sou de Viário, é muito prazer. Entretanto, a Aneli, na altura, falámos muito pouco, demos alguns contactos. O engraçado é que passaram-se três anos e a Aneli trabalha connosco o tempo inteiro. E, para voltar à situação atrás de Paris, para avançar um bocadinho com essa história, conseguimos as roupas, que a Aneli é a região dos contactos dos seus rumos, conseguimos as roupas e começámos a fotografar. O engraçado é que nós estávamos num hotel e dissemos ao diretor do hotel, ah, nós precisávamos de fazer aqui umas fotografias. O diretor do hotel fechou o hotel para nós. E eu, mais uma vez, eu pensei, ok, eu tenho um site que poucas pessoas conhecem, mas em Paris estão a fechar um hotel, um fotógrafo de renome está a dizer que sim e o show rumo. Estou a mostrar roupas sem saber que eu posso fugir com elas amanhã. Impressaram, fotografámos, colocámos as fotografias online e dois dias, penso que foi dois dias antes de virmos embora para Portugal. Pensávamos numa saída de marré, fomos ver uns copos com uns amigos nossos e eu pensava que já era assim um efeito já das horas a passar e de muita diversão naquela noite. Pensei que estava assim a ter umas visões na rua e eu virei-me para o meu colega e disse, Filipe, eu conheço aquela cara que está ali a passar na rua. E ele, não, deve estar enganado, não conheço ninguém em Paris. Eu disse, é verdade, eu conheço aquela cara que está ali na rua e eu volto a ter com ele. Não vais nada, andam-te embora e não conheces-o. É o Nicolá Farmiquetti, ele tudo dizem que é ele. Não é? Não é? Nicolá Farmiquetti, só para vos explicar quem é, é praticamente a pessoa que lançou Lady Gaga no mundo que ela está hoje. É o diretor criativo da conhecida casa francesa Thierry Mugler. É o diretor da Vogue Japão. É o diretor criativo de uma data de revistas inglesas e americanas. E eu disse, ok, eu vi o desfile dele há dois dias antes na internet e aquela cara assim e a chinesa não é nada estranha. O que é que eu fiz? Tive um impulso e fui abordar o senhor. Ah, para se desculpe? É o Nicolá Farmiquetti. Sou. Olá, muito prazer. O meu nome é Paulo. Gosto muito do seu trabalho. Sou um fã do seu trabalho. Mas agora vejo já o meu, que eu tenho aqui o telemóvel. Tenho meu site e quero que vejo o meu site. Eu sei que está assim um bocadinho... Mas pronto, vejo o meu site, espero que goste. Podemos trocar contatos. Ah, claro. Trocávamos os números de telefone. O senhor seguiu a sua vida, o senhor seguia a minha. Era engraçado porque os meus colegas começaram a sair de mim. De género, Paulo, sabes que eu tenho 500 mil fãs e ele nunca na vida te vai dizer nada. Esquece, acabou. Chegou ao hotel, num estado em que só queria mesmo dormir e ir para casa, e disse que amanhã eu vou, vamos embora. Fui ao meu Facebook, ver o feed, e tinha uma mensagem. Não é malíssimo. Nicolá Farmiquetti. Ok. Aquele fulano que conhece a fulana está me mandando uma mensagem. Ok. Pronto, o que é que ele dizia lá? Olha, amanhã vamos ter os escritórios até a Rimbleder, porque eu gostei muito do teu site, estive a ver com atenção, e quero conhecer-te pessoalmente, quero me sentar contigo, quero falar contigo, quero conversar. Chatice, o meu avô é amanhã de manhã. E eu, ok, vamos aqui pensar numa estratégia. Não havia estratégia, vim embora para Portugal. Pois é, passei aquela semana ali, a ferita, a pensar, agora que é que vou fazer. Pois é, Farmiquetti ligou-me, esteve a falar comigo, quando eu já pensava que nada iria acontecer, mais uma vez, o acaso aconteceu. Ele ligou-me e disse-me, Paulo, vamos trabalhar juntos. Vamos trabalhar juntos. Vou decenciar-me em design de comunicação, na altura eu tinha 21 anos, cruzei-me contigo em Paris, tenho um site que fala assim umas coisas. Vamos trabalhar juntos? Vamos, vamos trabalhar juntos. E foi aí que eu e o meu atual sócio, Filipe Fangari, lançámos a nossa oportunidade de criar uma revista impressa. E o engraçado é que começámos com o digital e passámos para o impresso. A revista impressa aconteceu em setembro de 2011, e o Nicolá Farmiquetti era o nosso trunfo. Porque eu não queria fazer uma revista que estivesse no mercado nacional. Porque nós não estamos preparados, e o nosso mercado não está preparado para receber uma revista de moda masculina. E isso, tenho a certeza absoluta, em dois anos de trabalho, não está. E ainda nós queríamos criar um projeto que fosse para o mercado internacional, que fosse para o estrangeiro. O Nicolá Farmiquetti foi a nossa primeira capa, foi a primeira capa que ele fez na carreira dele, foi a nossa. E isso para nós é o maior dos trunfos. Se não dizíamos fazer então uma revista impressa, eu não sabia mais uma vez o que é que estava a fazer. Tinha as minhas capacidades como designer de comunicação, de paginação, fomos contactando uns fotógrafos, fomos contactando outros, um nome puxa nome, o nome do Nicolá Farmiquetti puxou imensos nomes, o que nos deu um enorme leque de pessoas profissionais para trabalharem connosco. A primeira revista saiu em 2011, enviámos-nos na altura 1500 exemplares para Nova York, em que nós pensámos ok, pronto, definhamos uma revista que gira, acabou, vamos voltar aos nossos trabalhos, acabou por aqui. Tivemos o feedback do Nicolá passado dois dias a dizer que só na pop-up store dele, em que tinha 1500 revistas, esgotaram em dois dias. E isto foi um incentivo, foi um desligar de ficha, foi algo que nos disse ok, se calhar o que vocês vão fazer está bom, se calhar não é só porque eu está na capa, se calhar o conteúdo que vocês têm realmente funciona. E lá está, decidimos fazer a segunda edição. E a segunda edição aconteceu-me se calhar a coisa mais engraçada de todas. Nós pensámos sempre que os nossos ídolos, que nunca iremos falar com eles, que nunca iremos tocar neles, porque eles são ídolos, são deuses, não existem, são intocáveis. É mentira. Mais uma conversa com o Nicolás, o Formiquetes, e ele disse-me, Paulo, tu já tens a tua segunda capa. E eu, não, Nic, isto ainda está muito, sabes, não sei, a segunda edição. E ele, olha, não estava a pensar fazermos com este fotógrafo. E eu, não. Não, porque os meus bolsos estavam vazios e não iam estar a fazer de maneira nenhuma uma capa com aquele fotógrafo. E ele disse-me, ah, está bem, pronto, já falámos. Passado, sensivelmente, duas horas, tinha uma chamada dos Estados Unidos, um telemóvel. Eu olho para aqui e digo, ok, vou, também deve ser trabalho. Estou? Olá, boa tarde. Eu, boa tarde. Estou falando com o Paulo Beixas. Estou assim. Daqui fala o Mariano Vivanco. Ok. Mariano Vivanco. Mais uma vez, o Mariano Vivanco é aquele senhor que está a ser muito falado agora nos noticiais, porque futura foi a minha grande amiga Sara Sampaio Nua, como tenho passado agora nas notícias. E o Mariano Vivanco é ali, mais ou menos, um dos maiores fotógrafos da atualidade de moda. É o fotógrafo oficial de Algen Galana, fotógrafa para a voga americana e voga internacionais. E era aquele fotógrafo que um dia disse, ok, bom dia trabalhar contigo. E o Filipe disse-me uma frase que nunca me esquece. Paulo, um dia vamos trabalhar com o Mariano Vivanco e ele é capaz de fazer uma fotografia na décima edição da Dissection. Ele fez a segunda capa, fez a quarta capa, fez uns editoriais para nós e chateou-se comigo para não ter feito a última capa. A primeira capa é a Dissection, e para ser muito rápido em relação ao nome Dissection foi uma palavra que um amigo ou um amigo meu lembrou-se de me ajudar com a palavra. Porque Dissection veio dissecar, dissecar os conteúdos, dissecar a moda. Ele estudava Medicina na altura e disse-me, nós aqui, Aqui, como estudamos em inglês, dizemos muito a palavra dissection, de dissecar o corpo humano. É todo lado que é dissection, não é visto achando-se dissection. Hoje, dissection é engraçado porque em Paris, por exemplo, dizem dissection, que eu não sei o que é que significa, nos Estados Unidos e nos restaurantes que dizem dissection. E hoje, a dissection tem uma tiragem de 30 mil exemplares. Estamos à venda em cerca de 20 países, estamos na Europa, estamos na Ásia, estamos nos Estados Unidos, estamos no Brasil e estamos na Austrália, pensamos aumentar a tiragem. E já que eu tinha agora um pequenino nome no mercado internacional, em que eu já trabalho só com os top models, só com as marcas de luxo e só com os grandes fotógrafos que um dia, eu disse, nunca irão trabalhar comigo. Mas o facto de nós irmos ter com eles e de pensarmos que o não, eles já nos vão dar. E isso não vale a pena. É a mesma coisa que vocês já vão dizer, já tem que alcançar roupa. Não, não temos. Pronto, o fotógrafo me dizia a mesma coisa. Não, não te conheço, não vou fotografar. Até podia nem sequer responder. Mas a resposta foi sim. O Vivanco disse-me que sim. A última capa foi fotografada por o fotógrafo oficial da Ralph Lauren. Disse-me que sim. A próxima travessa é fotografada por ele. E estes grandes nomes fazem-nos pensar que nós às vezes pensamos que somos assim. Mas nós somos enormes e nós conseguimos realmente fazer o que queremos. Nós temos aqui o fazer. Porque se continuarmos sentados e não pegarmos no telefone ou não pegarmos no e-mail à espera que as pessoas vêm ter connosco, aí sim elas não vão ter convocas porque elas não nos conhecem. Nós conhecemos, mas elas não nos conhecem. E se nós, na nossa, não diria humildade, mas formos conversar com eles e pedirmos, eu tenho um projeto, estás convidado este projeto, as pessoas respondem-nos. Sim. E às vezes um pequeno sim dá-nos a vontade de continuar. Que foi isso que aconteceu com o projeto de Dissection. Neste momento estamos a apoiar o mercado nacional. Isto foi um bocadinho ao contrário. Começámos para o mercado internacional. E neste momento estás a apoiar o mercado nacional. Porquê? Porque a Dissection tem um pequeno nome lá fora. E se nós pudermos levar o nome dos designers portugueses, dos fotógrafos portugueses, daquilo de bom que se faz cair Portugal para fora, e isso depender de mim, enquanto a primeira e a única plataforma de moda portuguesa que está de ser vendida internacionalmente, eu vou continuar a fazê-lo. Neste momento nós estamos com uma parceria com a Apicapes, que é a Associação Portuguesa da Calçada. Em que até 2014 nós fizemos um contrato de que todos os sapatos que forem fotografados para a revista serão, que será a Calçada Nacional, serão sapatos portugueses. E se depender de mim e do meu sócio e da minha equipa, iremos continuar a apoiar o mercado português. Para finalizar, uma revista que começou online, que foi um bocadinho ao contrário, em que neste momento está, que está em papel, contámos com uma equipa de quase 50 pessoas a trabalhar internacionalmente. Temos uma equipa em Nova Iorque, temos uma equipa em Paris, que trabalha quase o tempo inteiro connosco. E tudo isto porque o acaso deixou que as coisas acontecessem. E é isso que eu vos vou dizer a vocês. Não tenham medo de sair de casa, não tenham medo de pegar no telefone, não tenham medo de fazer contactos, porque o medo acaba com qualquer projeto. E o receio de ouvirmos as pessoas dizerem que não, já nos deixa de ter um pé atrás. Por isso, eu digo-vos a todos vocês, nunca tenham receio de ouvir o não. Porque vamos ouvi-los toda a vida. Porque se nós recebemos sim de toda a gente, isto não tinha piada. Isto não funcionava. Porque então todos estávamos a ter um emprego neste momento, todos estávamos a trabalhar, e deixavam de haver pessoas especializadas e boas na área. É isto que eu vos quero dizer a todos. Não tenham medo de ouvir o não. E lutem pelos nossos objetivos, porque os sonhos estão para serem realizados. Obrigado. 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 Obrigado.